Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreva, não deixe de curtir, de comentar, compartilhar com os amigos e bora para mais um vídeo. Gente, hoje é sexta-feira, dia 1º de julho e já estou aqui, né? Vocês sabem, na minha labuta das roupas, né? Mas queria mostrar para vocês aqui, ó, o meu varalzinho, olha só, que coisa mais linda de Liz. Eu não sei como que vai ficar, se eu já vou ter postado o vídeo da Liz, né, aqui no meu canal, porque eu queria que a Pri postasse no dela primeiro, né? Porque, querendo ou não, é o momento dela, né? Então, mas a Liz já nasceu, né? Já tem uma semana e meia. E eu já lavei outras roupinhas. Ai, é os vizinhos ali. Eu já lavei outras roupinhas da Liz, mas essa já é a segunda leva, né, de roupinhas dela. E agora eu estou lavando as da minha casa, como vocês podem ver. E as crianças já estão de férias. Eu não gravei esses dias para vocês, mas as crianças já estão de férias, né? O Rafa, o último dia dele foi ontem. Ele fez até piquenique na escola, ele levou bolo. E o Gu, o último dia dele foi na terça-feira e na quarta teve reunião. E, graças a Deus, assim, tudo bem, né, com o Gu. O professor falou assim que ele está bem esperto, que ele se interessa bastante pela escola, para a gente não faltar tanto, né? E é isso, gente. A reunião do Rafa é no sábado. Aí depois eu conto para vocês. Também queria mostrar para vocês as atividadeszinhas do Gu, do Rafa, que já estão comigo, né? Que o do Rafa veio ontem, do Gu veio na terça. E é isso, gente. Estou aqui na luta. Agora é uma hora da tarde. Eu vou na feira com o Rafa. O Rafa vai comigo. Eu não vou comprar muita coisa, porque esses dias eu até fui no sacolão, comprei algumas coisas, mas eu vou lá buscar algumas coisinhas. Aí eu vou tentar mostrar para vocês, tá bom? Fiquem aí comigo. Ah, e essa semana vai ter novidade, gente. Novidade de férias. E vocês, como vocês podem perceber, né, assim, estou bem nessa vibe, assim, de cuidar dos meus filhos, de estar perto deles. E a gente vai passear, né? Mas ainda deixa para os próximos vídeos, né? Mas eu vou gravar tudo para vocês. E, nossa, eu estou muito feliz. Eu acho que é um sonho meu, né? E as crianças vão gostar também. Eles já estão super felizes. Eu vou desde pequenininho, né? E é isso, gente. Vou encerrar aqui por conta do barulho, mas depois eu volto com vocês. E aí E aí E aí E aí Tchau. Gente, queria falar pra vocês aqui, ó, desse Lava Roupas Uau aqui, gente, que sabão, ele tem um cheiro tão gostoso, ele tem um cheirinho tão gostoso, não é igual aquele multiuso da Uau, o cheiro eu achei mais suave, e nas roupas fica tão gostoso, é que agora eu coloquei o amaciante, mas ele fica, mesmo sem o amaciante, ele fica um cheirinho muito bom, se vocês verem aí no mercado, né, próximo de vocês, que vocês comprem, que é Eu Gostei, e as roupas ficam cheirosinhas e limpinhas, deixa eu descer agora, que já é uma e pouquinho, e eu tenho que ir na feira. Meus amores, agora já são 9 horas da noite, eu nem voltei mais com vocês, como vocês podem ver, olha só minhas orelhas, mas eu fui na feira, eu nem comprei muita coisa, mas eu passei mal, né, não sei o que foi, se foi sol, não sei, não tava muito legal, e ainda não estou, eu tô com mal estar, não sei se esses remédios que eu tô tomando, né, por conta da úlcera no estômago, tá me deixando assim com enjoo, com, sabe, e eu não tô muito legal, aí eu cheguei, eu fiquei muito mole, eu só almocei, deitei, mas assim, eu não dormi, eu fiquei deitada mesmo, com mal estar, e agora eu levanto, agora não, né, eu já levantei, tomei café da tarde, né, e agora eu vou, vou jantar, na verdade eu vou comer só uma sopinha que eu tenho aqui, fiz um suco aqui, ó, de manga, eu comprei bastante manga hoje na feira, no fim eu falei que ia mostrar pra vocês, mas nem mostrei, eu só comprei manga, manga berinjela, temperinhos, e manga berinjela, temperinhos, a pinha, que meu marido tinha pedido, esses temperinhos aqui assim, ó, é, berinjela, né, que não pode faltar, que amanhã eu já quero fazer ela, tava até falando pro marido, eu não posso ver as berinjelas que eu quero comer, que eu amo berinjela, daquele jeito que eu faço, né, e foi só isso que eu comprei, gente, e de resto eu tinha aqui em casa, as mangas eu já até tô usando, e tem na geladeira também, tem mandado embaixo também, em berinjela. E foi isso, aí agora eu tô esquentando aqui uma comidinha pros meninos, que eles tomaram café tarde, café da tarde, tarde, e agora querem jantar, e é isso, gente, se eu fizer mais alguma coisa por aqui eu mostro pra vocês, tá bom? E até mais. E já outro dia já por aqui, já sábado, agora já são, vai dar uma hora da tarde, é, eu já saí, já fui pra reunião do Rafa, o Rafa teve consulta na pediatra, só de rotina mesmo, né, ela pediu uns exames também de rotina, né, tá tudo bem, graças a Deus, e agora já cheguei, já passei o pano aqui na casa, já dei uma geral aqui em algumas coisas, e agora eu vou fazer almoço pra mim e pras crias, né, talvez hoje vamos ter visitas da Liz, né, se ela vier, vou mostrar pra vocês a Liz, e a Pri, né, a mamãezinha. Tô toda descabelada, ó, mas eu vou prender meu cabelo aqui agora, que eu vou fazer comida. Temos arroz já, ó, já tem arroz, que o marido fez ontem à noite, ele foi, ele precisou sair, né, mas aí quando ele chegar ele vai almoçar também. E aí eu vou fazer uma berinjela, né, daquele jeitinho que eu gosto, e eu acho que eu tenho feijão congelado. Deixa eu ver, tem feijão, vou descongelar esse feijãozinho aqui, e é isso. Os meninos estão ali, Gu, Rafa, estão assistindo, eu vou cuidar aqui agora. Ai, gente, almoço e pronto, minha berinjela, tem saladinha, tem suco de manga, tem arroz, tem feijão. Olha quem chegou aqui, gente, tia Pri, agora ela vem acompanhada, olha só que linda. Tá bem linda, minha venda. Olha como é branquela, gente. Olha só que pequenininha. Não é branquela, não, Gu? Não? Você gostou de ver a Liz? O Gu conheceu a Liz hoje. Olha só, gente, tem até o zoninho roxo, de tão branca. Olha só, que lindinha. Ai, Gu, que linda, né, amor? Você gostou dela? Olha, Gu, dá um beijinho nela, dá, amor. Dá um beijinho na mãozinha dela. Dá. Ih, que tá na cabeça. Deixa eu segurar ela. Deixa. Ai, que linda, amor. Rafael, para com isso. Olha só, Gu, ela gostou de você, amor. Não, depois eu vou segurar ela. Ela gostou de você, Gu? É. Ele tá caindo de sono, que dá seis horas da manhã e ele tava acordado. Segura ela, amor, senão ela cai. Faz carinho nela, pai. Ai, que bonitinha. Da minha vez. Agora ele já... Senta aqui. Nossa, eu tô bonitinha aqui atrás. Ela é bem pequenininha. Cuidado, Rafael. Oi, amor. Ai, que linda, né, Rafa? O que? É você? O Rafa é seu? Não, mamãe. Não. Oi, o senhor. Não, não. Oi, mãe. E a cara? Acho que nem o bairro vai ser acordado. Acho que a mulher vai passar um creminho nas pernas, não? Não, não. Não, não. Não, não.